Fala aí, fala aí galera, e vamos voltar aqui mais um vídeo aqui trazendo pra vocês o Retrospection novamente no Xbox Series S Vamos aqui colocar o bichinho pra abrir o jogo do Nintendo Wii Beleza? E no Nintendo Wii aqui, o que que a gente tem? Vamos lá, primeiro, eu já tinha explicado no outro vídeo, né? Vocês vão vir aqui em Trivers, vai trocar aqui de GL pra Direct3D11 Beleza? Saiu, voltou, menu principal, carregar conteúdo Eu passei por FTP, quem perdeu o vídeo eu vou deixar aí no card Tem que ir lá aprender como é que passa por FTP Eu tô ensinando no celular, mas o processo no computador é o mesmo E eu botei minha ROM aqui, beleza? Um inscrito pediu pra eu testar esses dois jogos E Inazuma Eleven Ghost Tracks 2013 do Nintendo Wii Então eu vou abrir primeiro ele E depois a gente vai testar ali um segundo game que ele pediu Tá certo? Mas eu vou te dizer assim, o processo é bem fácil, funcionou muito bem, foi bem tranquilo Aqui nessa parte a gente sabe que os jogos de Nintendo Wii requerem esse tipo de controle especial Então eu vou vir aqui e vou escolher aqui em opções Não, opções não, desculpa, controles Em controles eu vou vir em porta 1 E ele vai tá assim quando você abrir a primeira vez Porque aqui já salvou, vai tá Retropad Você tem que mudar aqui, ó, pra Remote com Nunchuck Se for o tipo de controle que o jogo pede, né? Tem jogo que não pede esse tipo de controle Então colocou, aperta o B pra voltar Aperta o B novamente, aperta Start Select junto, volta pro jogo Foi assim que eu configurei, né? A minha aqui de... Eu não falo japonês, mas tá aqui, eu só vou confirmar, né? Vamos lá, vamos pro jogo Galera, o Nintendo Wii ele tá rodando bem Só que eu percebi que ele tá com, tipo assim Eu teve que tirar o som aqui por uma questão que eu sempre tomo flag nos vídeos por causa do som, né? Da música dos jogos Então as cutscenes e tal Tá meio que um pouco atrapalhando essa questão aí Porque ela dá um lagzinho na cutscene É só você apurar, apertou o Start que no meu tá configurado aqui no R1, padrão E eu não tenho... Eu espero que um inscrito saiba o que é que é esse aqui que tá na tela Porque eu só tô clicando em avançar, velho Isso aqui dá pra ver claramente que é botar o nome, né? Confirmou aqui Vou escolher qualquer personagem Vou pegar aqui um pretinho de cabelo azul que sou eu E vamos lá, né? Vamos ver como é que é esse futebol aqui Esse futebol muito louco Mas é bom que a gente vê que o jogo de Nintendo Wii tá funcionando bem Eu gostei do exemplo que ele me pediu Porque aí ficou fácil pra mim Pra poder eu já mostrar Eu tava querendo mostrar a Nintendo Wii também, sabe? Eu espero que eu tenha que só ficar apertando o A aqui, cara Porque eu não sei o que é pra fazer Vamos ver se é isso aqui O que é que ele vai fazer aqui, ó Abrir aqui Tem um negocinho aqui, cara Mas é muito bom ver a emulação funcionando assim no Xbox Depois de a gente ver tanto tempo Que não tem um videogame emulando No PlayStation 2 E agora a gente tem aqui E agora a gente tem aqui Nintendo Wii, né? Sendo emulado É Aqui foi basicamente Foi até fácil chegar no game Eu tô gostando muito do jeito que a emulação tá funcionando Mas uma coisa pra justificar, né? O custo de você entrar numa nova geração Então Tá satisfatório pra mim no momento Eu acho que é pra eu confirmar só Apertar o Start Eita, cara Vou te dizer Difícil, viu? Com tudo em japonês Mas vamos lá Deve ter uma versão desse jogo em inglês Não é possível Mas eu só achei em japonês mesmo Coloquei ela aí E o jogo parece que vai rodar direito, né? Vamos ver aqui se o jogo roda bem Já deixa aí no vídeo Já deixa o seu like Se inscreve Beleza? Afinal aí eu consegui botar o jogo pra abrir em japonês Olha o Start Epa, volta Ok Eu tentei apertar aí como se estivesse jogando bombapete, né? Nossa Então, galera A gente já viu que tá funcionando Eu não vou jogar isso aqui Mas o inscrito gosta Aí É tranquilo Eu vou fechar aqui E vou tentar o outro jogo lá Que ele me pediu pra conferir Se tá funcionando É bom que a gente tem aí a oportunidade, né? De ver Como funciona E vou abrir novamente aqui Vamos lá Tem que abrir Toda vez que fecha jogo de Nintendo Wii E dessas outras plataformas Como Playstation 2 E... Ai meu Deus do céu O Gamecube Ele dá o bug que ele fecha, né? O Retroarch Como você quiser chamar Ele fecha E você tem que abrir Tem que voltar aqui Essa parte meio chatinha A gente vem aqui Mesmo que salve Ele troca Tá vendo? Botou o GL de novo Trocar pra Direct 3D11 E vim aqui E eu não reclamo muito disso não Porque a gente tem que lembrar Que tá usando Uma coisa que nem sequer É pra tá funcionando, né? Só de tá funcionando Já tá bom demais, né? Ele me pediu esse One Piece Unlimited One Piece Eu não conhecia esse jogo Mas baixei aí Tive que converter Muita dificuldade, cara Pra achar Jogo ISO Hoje em dia De Nintendo Wii Eles tão botando Naquele outro formato Na WBFS E aí você tem que se virar Convertendo Hum, pronto Vamos lá Vamos ver se vai avançar Eu acredito que a configuração Do controle já tá salva Já, já tava salva Então eu vou pular aqui As coisas E galera Pense aí um pouquinho Vale muito a pena, cara Partir pra essa nova geração Não pelo emulador Não pelo fato do emulador em si Mas eu falo por tudo Que a nova geração Tá trazendo pra gente, né? Tudo que tá possibilitando A gente tá podendo jogar Tanta coisa boa E agora a gente ainda tem Emulação funcionando bem Com essas emulações De GameCube Nintendo Wii Playstation 2 Ainda tá bugado Mas tá muito bom Eu tô jogando No modo desenvolvedor Não tá funcionando bem No modo retail Que é esse modo gratuito Que você acessa Sem precisar pagar Os 20 dólares Mas no modo desenvolvedor Ela tá funcionando muito bem Eu vou pular aqui As cutscenes Porque eu realmente sei Que as cutscenes do Wii Tão travando Eu já tinha assistido Uma outra cutscene De Nintendo Wii Com o Mario E as cutscenes Elas tão dando Umas travadinhas Mas no jogo A fluidez tá muito boa E eu acredito Que aqui vocês vão ver Vão ter uma noção Tranquilo Tranquilo Liso 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 Game Esse jogo Tem um potencial Eu acho que eu já vi Um desenho Disso aqui Cara Isso aqui é coisa Daqueles animes Mas olha A velocidade Do jogo O jogo tá bem fluido Eu tô gostando Do jeito que a emulação Tá se comportando Nesse videogame Mostra que vai ter potencial Mesmo que eles cancelem Que a Microsoft Tire lá da loja A gente vai continuar Tendo aí Ele no modo desenvolvedor E eu devo dizer a vocês Tá muito bom Vale a pena Quem tiver seus clássicos Quiser jogar Aí Tá aí o vídeo Eu vou pedir mais uma vez Seu like Sua inscrição Verifica se o sininho Tá ativado Beleza E deixa aí Deixa aí nos comentários Sempre o que vocês Estão querendo ver Que eu vou atendendo Um pouco os comentários Das pessoas Só não dá pra realmente Pedir pra eu testar Muita coisa Porque é muita gente Pedindo pra eu fazer testes E aí acaba Que se eu for ficar Fazendo os testes Eu não produzo Outro conteúdo Eu só vou testar aqui Mas se você pedir Um jogo e tal Eu vou conseguir Fazer o teste Pra você aí Beleza Lembra de fazer Pedir testes Que ainda não foram pedidos Volta aí Assiste os outros vídeos Do canal Porque a sua dúvida Pode já estar respondida Tem acontecido isso muito As pessoas estão entrando Lá no grupo do WhatsApp Pra perguntar coisa Que eu acabo só Colando o link Do meu vídeo Que já está respondido Essa questão Então tipo assim Às vezes a pessoa Já até poderia ter feito E vocês estão vendo aí Cara Eu gostei muito O jogo está rodando Perfeitamente Aqui Está liso Está a 60 fps E tranquilo E parabéns aí A galera do Desenvolvimento Do RetroArte Que está muito bom Falou Valeu Aquele abraço E aí E aí